Diogo Fara torrou no Irão, depois de quase 24 horas de viagem em que mal dormiu, mas acabou por ser impedido de visitar o país do Golfo Pérsico. Agora, o jovem conta o que se passou telhadamente, no Instagram. O dia em que fui deportado do Irão por ser comediante, a crónica definitiva e o último post sobre isto, que já é o tempo de seguir para a próxima história, assim começa por escrever. Fui deportado, e desta parte vocês já estão todos a par, até porque eu sou um bocado histérico e vim logo para o Instagram fazer queixinhas. Estava cheio de pesão, muito entusiasmado, vá, se quiser e antes do orfanismo, com a viagem ao Irão. Três semanas de mochila às costas, sozinho, num país rico em história, gente boa e boa comida, e claro, lagos ditatoriais. Como não gostar, segunda de manhã voei para o Dubai, fiz uma escala de 7 horas e voei para Teherão, lês. Diogo sabia que não havia problema em fazer um visto à entrada, uma vez que tem passaporte português. Nome da mãe não é preciso porque as mulheres são inferiores. Cheguei, paguei o visto e o seguro. Preenchi um pequeno formulário com o meu nome, nome do pai e nome da mãe não é preciso porque as mulheres são inferiores e a minha profissão. Escrevi comediante. Não foi mesmo entre aspas como o pessoal que quer tentar ofender os comediantes fares? Foi só agora aqui no texto para destacar a palavra. E a? Tipo o far foi barrado porque é comediante. Lão, menos, havia outros portugueses a fazer ali o visto. Foi desconcedido. Havia australianos, russos, chineses e mais umas quantas nacionalidades. A todos lhes foi conseguido no visto. Continua. A mim me interrava muito uma resposta. Até que lá vieram falar comigo. O que é isto? Comediante. Sim, comediante gay, amém. Tipo o que? Escanda. Sim, escanda. Escrita e assim. És famoso em Portugal. Quão famoso? Não sei. Mas qual é o objetivo de qualquer das formas? Há algum problema? Não. Não. Nenhum problema, claro que não. Problema nenhum. Como já sabemos. Eu. Depois, Diogo revela que as horas iam passando e que não tinha qualquer informação. Resolvi ir insistir. A resposta foi lacónica. Eu. Depois. Perguntei várias vezes porquê. Deporte. Deporte. A publicação conta já com milhares de gostos e dezenas de comentários. Tchau, 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 tchau Obrigado.